Paz, Senhor Irmãos, confesso que eu já estou com saudade dos irmãos, mas estamos vivendo um momento difícil, né? Eu não me lembro de momento, de toda a minha vida, de um momento tão difícil como esse, mas eu creio que tudo isso é permissão de Deus, porque Deus não coloca o mal. Deus não colocou o mal, não é o Deus que colocou essa epidemia, mas Deus permite, porque Deus, Ele permite todas as coisas, e eu creio que em tudo isso tem um propósito, o propósito que Ele tem é porque a humanidade esqueceu de Deus, a humanidade só está vivendo um momento no qual está buscando os seus prazeres pessoais, no qual está buscando festa, drogas e tantas coisas, e esquece de Deus, todo mundo esqueceu de Deus, então esse momento é o momento que todo mundo está vivendo, no qual está dentro da sua casa, podendo refletir, podendo pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque ninguém está livre dessa epidemia, ninguém, dessa pandemia, então ninguém está livre disso, então hoje todos somos todos iguais, todos, não existe rico nem pobre, todo mundo está sujeito a passar por esse momento, está passando por esse momento, então é o momento no qual a gente tem que refletir e clamar a Deus, pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia, e esse é o momento da igreja, porque a igreja no passado viveu um momento no qual também estava sendo perseguida, e Atos fala que ela estava perseguida de uma tal maneira que eles tinham que ficar dentro das suas casas, eles tinham que ficar trancados em suas casas, e Deus permitiu com que a igreja crescesse de uma maneira grandiosa, porque a igreja é que tem que ser agora, neste momento, a diferença, a igreja é a igreja agora que vai ser usada para estar levando palavras de amor, de conforto, levando e mostrando para as pessoas o plano e o propósito de Deus, Deus não fez esse mundo para a gente ficar aqui não, um dia todos nós vamos morar com Ele na glória, então Deus quer com que todos nós, Deus não fez o homem para morrer e ir para o inferno, Deus fez o homem para viver aqui na terra, mas que um dia voltasse para Ele, vivesse na presença dEle, junto com Ele, esse é o plano de Deus, então agora todas as pessoas, eu estou vendo até artistas pedindo para que todo mundo estivesse orando, clamando a Deus, então todas as pessoas estão se voltando mais a Deus, isso é ótimo, isso é ótimo, isso é bom para que todas as pessoas reflitam e buscam a Deus, que só Ele, Ele é tudo, e Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, e a minha tradução diz assim, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, Jesus aqui vem falar de uma tribulação, de um momento no qual nós iríamos passar, que todas as pessoas vão passar pela tempestade, a diferença é quem construiu a casa na rocha, e quem construiu a casa na areia, mas Ele vem falar também, quem ouve esses meus ensinamentos, qual é os ensinamentos que Jesus vem nos mostrar, aqui Ele está no sermão do monte, é um dos primeiros dos cinco sermões que Ele prega, e Ele prega aqui no sermão do monte, que começa no versículo 5, e Jesus é mestre, Jesus é o Messias, é o enviado, então Ele veio, e Ele começa a dizer no capítulo 5 assim, quando Jesus viu aquela multidão, subiu ao monte, e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dEle, e Ele começou a ensiná-lo, então Ele sentou, porque naquela época os mestres sentavam para ensinar, e Ele sobe no monte, e aquela multidão vem, aquela multidão estava sendo sofrida, estava sendo perseguida, os romanos vieram, e eles assolaram, e entraram em Israel, detonando tudo, acabando com tudo, matando idosos, pessoas velhas, porque não tinham condição de produzir, matando crianças, estrupando mulheres, eles estavam sendo perseguidos, então eles não sabiam para onde ir, estavam perdidos, assim como nós estamos vivendo nesse momento, estamos perdidos, não sabemos o que fazer, então eles estavam naquele momento, numa situação muito difícil, e Jesus, Deus de amor, de misericórdia, Ele vem com a palavra, que entra no coração, as pessoas mesmo chegaram e falam assim, mas de onde vem tanta sabedoria, de onde vem tanto amor, de onde vem, é o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, escolheu, dentre a multidões, Ele escolheu os discípulos, foi escolhido, assim como eu e você somos escolhidos, para estar nesse momento, falando do amor, ensinando, a palavra de Deus, nesse momento nós temos que estar sábio, muito sábio na palavra, e para estar falando da palavra, para todas as pessoas, esse é o momento de oração, de clamar, e Ele vem falar no sermão do monte, e Ele começa a falar assim, felizes as pessoas, que sabem, que são espiritualmente pobres, ou seja, são pessoas que sabem, que não são nada sem Deus, quem somos nós sem Deus, Deus é tudo em nossa vida, é o único, é o único, não há outro, Deus é o único, e Ele, é que, sem Ele nós não somos nada, então Deus, Ele começa a dizer isso, são felizes as pessoas, que sabem, que dependem de Deus, felizes as pessoas, que choram, pois Deus a consolará, então, nesse momento, muitas pessoas, estão passando por um momento, que perde os seus entes queridos, e não pode nem estar perto, do seu ente querido, nem para velar, o seu ente querido, Deus vai consolar, é Deus que coloca o amor, Deus, Jesus enviou o consolador, para nesse momento, estar consolando essas pessoas, é o amor de Deus, que vai renar, Ele fala, que nós temos que ser o sal, nós temos que ser a luz, nesse momento, nós temos que ser aquele sal, que vem dar sabor, que vem dar sentido, nas coisas, não pode ser, nem de mais, nem de menos, mas tem que dar sentido, Ele fala, Ele fala, que nós temos que ser a luz, que é para clarear, para brilhar, para levar, a presença dEle, Ele fala, meus irmãos, para que eu e você, tenhamos que ser, como uma luva, uma luva, como os médicos usam, quando o médico, vai fazer uma cirurgia, ele coloca as suas luvas, e a luva, está lá, em todo momento, participando da cirurgia, a luva, está ali, vendo, cada pedacinho, que tem que ser restaurado, cada pedacinho, que tem que ser, colocado, no seu lugar, a luva, ela, 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 ela participa, do milagre, que Deus, tem usado, a mão do médico, para fazer, aquela cirurgia, eu e você, temos que ser, a luva, na mão de Deus, a luva, no qual, Deus coloca, para ser usada, para abençoar, as vidas, para estar participando, do milagre, é a mão de Deus, que vai fazer o milagre, mas eu e você, somos instrumentos, dele, Deus vai fazer, com que nesse momento, as pessoas, estejam, precisando, de uma palavra, ele vai usar, a mão dele, é eu e você, que ele vai usar, as pessoas, estão, muitas pessoas, estão com medo, estão, estão, sem, ter condição, de sair de casa, muitas vezes, as pessoas, não tem nem condição, muitas vidas, não tem nem condição, de sair, é a mão de Deus, que vai ajudar, essas pessoas, somos eu e você, somos luva, na mão dele, Deus, quer usar, a luva, ele quer usar, eu e você, para estar abençoando, para ser usado, por ele, para poder, viver esse momento, para fazer parte, dessa história, no qual, vai ficar marcada, essa história, da humanidade, e eu e você, vamos fazer parte, dessa história, então Deus, ele vem aqui, ele vem falar, tudo, ele vem falar, sobre a lei, ele vem falar, sobre o ódio, ele vem falar, que eu e você, no versículo 24, do 5, 24, ele vem, 21, ele vem falar, vocês ouviram, o que foi dito, aos antepassados, não mate, quem matar, será julgado, mas eu lhe digo, que qualquer um, que ficar com raiva, do seu irmão, será julgado, quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado, pelo tribunal, estamos vivendo, um momento, em qual, as pessoas, julgam, muitas, umas às outras, esquece do amor, ao próximo, esquece que também, é pecador, esquece que também, é falho, e começa a contar, e a julgar, julga todas as pessoas, esse é o momento, que nós temos, que nos refletirmos, que nós temos, que parar, de ficar acusando, um ao outro, ele vem falar, sobre o adultério, mas ele vem falar, do adultério, não aquele, que realmente adulterou, ele vem falar assim, no capítulo 27, vocês ouviram, o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhe digo, que quem olhar, para uma mulher, e desejá-la, já possuiu, e cometeu adultério, em seu coração, quem é aquela pessoa, que não tem um olhar, maldoso, ou que tem um olhar, muitas vezes de cobiça, infelizmente, isso faz parte, do ser humano, então, não aponte também, para o outro, ore para ele, para ele, ora, ora para a pessoa, para fortalecer, ora, vamos orar um pelo outro, para estar fortalecendo, porque depois, Jesus vem nos ensinar, como orar, ele vem ensinar, a gente como orar, ele vem ensinar, que nesse momento, no qual nós estamos vivendo, no qual eles estavam vivendo, esse momento de tribulação, no qual a gente leu, lá no versículo 7, que vai vir a tempestade, e nós temos que estar, firmado na rocha, é o momento da oração, é o momento, que nós temos que orar, e ele vem falar, que a gente tem que estar, na casa, junto com a família, estamos lá, que ele vai ver, nós em oculto, e ele vendo em oculto, ele vai nos recompensar, e esse momento, é o momento, que Jesus chega, e ele nos fala, que a oração, que nós temos que fazer, é clamando, ao pai, ele nos dá o direito, de entrar, na presença de Deus, chamando Deus, de pai, é aqui, que começa, a oração, do pai nosso, estamos chamando, a Deus de pai, esse pai querido, esse paizinho, que a gente ama tanto, esse pai, que nós temos que adorar, e glorificar, buscar primeiro, o seu reino, ele vem falar, que o seu reino, seja estabelecido, na terra, como é estabelecido, no céu, como é no céu, no céu, a paz, a obediência, a harmonia, a amor, é o que tem que ser, estabelecido, aqui na terra, nós não temos visto, isso irmãos, estamos vendo, cada um, pensando em si próprio, e buscando as suas coisas, dos seus próprios interesses, não é o momento, agora é o momento, da gente estar refletindo, é o momento, no qual o pai nosso, Jesus, fala que nós temos que, no capítulo 14, no capítulo 6, versículo 14, ele fala assim, porque se vocês, não perdoarem, as pessoas, que ofenderam vocês, o pai de vocês, que está no céu, também não perdoará vocês, mas se vocês, perdoarem as pessoas, o pai de vocês, também perdoará, a ofensa de vocês, temos que perdoar, uns aos outros, temos que pedir perdão, as pessoas, que nós temos ofendido, temos que pedir, a Deus perdão, pelo que nós temos feito, ele vem mostrar, da riqueza nos céus, ele vem mostrar, que nós não temos, que adotar a riqueza, aqui na terra, ele vem mostrar, que nós temos, que guardar as riquezas, no céu, ele vem mostrar, meus irmãos, o costume, de julgar os outros, das riquezas, ele vem falar, da bondade de Deus, ele fala, que peçam, e vocês receberão, procurem, vocês acharão, batem, a porta será aberta, para vocês, porque todo aquele, que pede, recebe, aquele que procura, acha, e a porta será aberta, para vocês, quem bate, de acordo, com o seu filho, no qual ele pede, pão, então ele vem falar, isso, que nós temos, que pedir, ele vem falar, vocês tem um pai, que tem prazer, em abençoar, ele está, ele está disposto, a abençoar, e a dar, o que vocês necessitam, então pede, isso tudo, é um sermão, do monte irmãos, que ele está ensinando, ensinou, há dois mil anos, atrás, ele ensinou, toda a humanidade, e as pessoas, esqueceram, da palavra, esqueceram, não estão, não estão vivendo, mas a palavra, ele vem falar também, para a gente, vigiar, dos falsos profetas, mas aí, ele vem falar, sobre os dois alicerces, no qual eu li, desde o início, que nós podemos, puder, o que nós temos, é que construir, a nossa casa, na rocha, que é Cristo, no qual vai vir, esses momentos, que nós estamos vivendo agora, mas estamos firmados nele, é ele, que nos fortalece, é ele, que nos livra, é ele, que nos, tem dado, o amor, é ele, que nos colocou, o Espírito Santo, para que a gente, possa ser, a luva, usado, na mão de Deus, eu e você, somos o luva, irmãos, neste momento, esteja, fazendo, a vontade de Deus, realmente, esteja, deixando, ser usado, por Deus, de uma maneira, grandiosa, eu e você, somos a igreja, Deus estabeleceu, a igreja, para que, a gente, pudesse, se unir, ouvir a palavra, se fortalecer, e sair, transmitindo, as boas novas, as alegrias, o amor, mostrar a Cristo, em nossa vida, é isso, que nós temos que ser, cristão, mostrar, como Cristo, estaria vivendo, neste momento, o que, que Cristo, estaria fazendo, neste momento, você acha, que Cristo, não estaria, em cada lar, podendo, acalmar, transmitir amor, a curando, ele, está fazendo isso, então, eu e você, neste momento, temos que ser, cristão, Cristo, vive em nossas vidas, e ele reina, que a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai, a consolação, do Espírito Santo, esteja com todos nós, a igreja, e todos digam, amém, em nome de Jesus, amém. Amém.